Olá, bom dia! Seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não se esqueça, você precisa assistir o vídeo até o final para você ouvir o cristiano falar, enviar um abraço hoje para alguém em particular. E esse alguém pode ser o seu nome. Então, continue assistindo o vídeo até o fim. Vamos continuar a palavra de Deus em Daniel no capítulo 6 e no versículo 13. Então, o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Veja bem, o rei não sabia que Daniel não estava dentro do contrato que aqueles homens haviam feito, da nova lei que aqueles homens haviam feito. Então, quando aqueles homens chegaram no rei, disseram, nós pegamos Daniel no ato. Pegamos ele fazendo a oração ao seu Deus, rei. E agora ele precisa ser lançado na cova dos leões. Aí o rei entendeu que aqueles homens criaram aquela lei por inveja, porque Daniel havia saído de Judá, havia saído de um cativeiro e se tornado príncipe dos príncipes. Então, o rei passou o dia tentando livrar Daniel, tentando inventar alguma situação, para que Daniel não fosse jogado dentro da cova dos leões. Mas o sol estava se pondo, a noite estava chegando e nada acontecia. E eles vieram e lembraram mais uma vez ao rei sobre a nova lei. E disse, ó rei, não pode mudar, você agora tem que cumprir com a sua palavra, rei. Aí o rei disse, traga Daniel aqui. Daniel chegou, o rei disse, Daniel, você será jogado, mas o Deus a qual você continuamente, você ora constantemente, ele vai te livrar. E aí o rei mandou jogar Daniel lá dentro e selaram aquela pedra. Meu querido, às vezes testemunhas falam, sustentam, mas não são testemunhas verdadeiras. Às vezes você está passando por uma situação difícil e pessoas foram até provar que você errou, que você cometeu tais erros, que você cometeu tais situações. Quando Jesus Cristo estava sendo julgado, também vieram testemunhas falarem mal de Jesus. E aquelas testemunhas disseram, nós vimos e nós ouvimos esse homem falar assim e assim. E é o seu caso nesse dia de hoje. De repente pessoas estão testemunhando contra você. De pessoas estão testemunhando contra a sua vida, afirmando que você cometeu erros que você não cometeu, afirmando que você esteve em locais onde você nunca esteve. Fica tranquilo, porque você pode até ser jogado na cova dos leões, mas Deus ele estará com você dentro desta cova. Fica tranquilo, você pode ser condenado, você pode ser jogado, mas a mão de Deus ela vai te salvar. Você não morrerá nessas acusações, você não morrerá dentro deste lugar, porque Deus ele é contigo. Deus ele é na sua vida, meu amigo. Da mesma forma que ele foi com Daniel, ele também será para você. Porque Daniel foi um ser humano da mesma forma que você é. Daniel era filho de Deus, da mesma forma que você é. Por isso Deus ele tem a responsabilidade de salvar você, porque você o busca, porque você confia nele. A Bíblia disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Meu querido, quando o dia amanhecer, o próprio Deus ele vai tirar essa pedra desse buraco e ele vai estender as mãos e vai tirar você daí de dentro. Esta é a sua palavra de hoje e agora vamos ver qual é o nome que o Cristiano escolheu para enviar um abraço em particular. Bom dia Cristiano! Para quem você vai mandar o abraço hoje? E hoje eu mando esse abraço especial para o Josimar. Isso mesmo! Josimar Cordeiro! Um abraço a você Josimar! Está aí! O Cristiano mandou um abraço para você! E todos que quiserem receber um abraço do Cristiano, se inscreva no canal, comenta no canal e o Cristiano vai achar o seu nome e vai te mandar um abraço em especial. Até amanhã!